Bom, vamos ver como foi as finais ontem da Taça Donos da Bola, realizada lá em Duque de Gaxias, na Vila Olímpica. Que lugar maravilhoso, hein? Coloca aí. Das arquibancadas, os gritos da torcida serviam de combustível. Nas redondezas, olhares atentos procuravam o melhor ângulo. E dentro de campo, a determinação em busca do título. Depois de uma longa caminhada com partidas eletrizantes, chegou o dia de conhecermos os grandes campeões da Taça Os Donos da Bola, nas categorias Sub-11 e Sub-12. Não teria forma melhor de encerrar a participação dessa garotada, se não fosse com o clássico mais charmoso do Brasil. Flamengo e Fluminense se enfrentaram nas finais de ambas as categorias. Pelo Sub-12, numa partida muito acirrada, o rubro negro aproveitou os últimos minutos para balançar as redes. Juan Matheus, com maestria, marcou o único gol da partida e fez a festa da torcida rubro-negra. É sensacional, muito boa, ainda mais fazendo o gol do título. É isso aí, a gente está aqui para ganhar. Então, estamos juntos. E mesmo diante da decepção por conta da derrota, os moleques de Xerém não abaixaram a cabeça e mostraram muita maturidade. É um campeonato muito bom que a gente fez até aqui. Um jogo também que a gente fez muito bom. Eu acho até melhor que eles. Eles têm o mérito também, mas é isso. É levantar a cabeça, tem ano que vem pela frente, tem a carreira pela frente nossa. Já no Sub-11, a história foi diferente. O tricolor carioca venceu por 3 a 0 e levou para as laranjeiras o título de campeão da taça aos donos da bola. Uma competição cujo principal objetivo é revelar futuros atletas profissionais, além de fomentar a prática esportiva. A lição é que o esporte é a união, né? A gente vê aqui todo mundo, a rivalidade das equipes aqui, mas tudo transcorrendo tudo bem. A alegria das crianças no campo. A derrota e a vitória fazem parte do esporte e constroem um ótimo cidadão para o futuro. Mandar um abraço a toda a equipe, os donos da bola, o nosso irmão Edilson Silva. E a gente foi agraciado com esse grande torneio. É importante porque serve de exemplo como inclusão, como resgate à cidadania. E a gente pegou essa pandemia e a gente mostrou que a gente pode sim dar continuidade. O esporte é uma grande ferramenta para vencer todos os obstáculos. E ver essa garotada correndo, isso aqui é sem igual. A edição de 2021 da Taça aos Donos da Bola está chegando ao fim. E mesmo diante de um ano complicado devido à pandemia, esses pequenos atletas mostraram grandeza para superar os obstáculos e persistir na busca de um sonho. Legal, eu fico arrepiado, emocionado, alegre, feliz. Ver o tamanho, a proporção, a seriedade, né? E o envolvimento que essa Copa está tendo, principalmente com a versão desse ano. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Olha, Edilson, eu vou imitar o Flávio, se espirrar a saúde, parabéns. Muito legal. Eu encontrei com a Patrícia ontem, que é a mãe do Diego Minetti, que foi o artilheiro, joga pelo Vasco da Gama, não ganhou. Mas ela mandou agradecer em nome das mães por esse trabalho, que foi sensacional. Ela teve um dia fantástico, encontrei com ela lá no Camarão. Então estou esperando o momento de vir aqui para mostrar o rostinho dele, como fez aquele menino do Fluminense, entrevista interessante dele, legal. É, é um jeito de falar. Vamos levantar a cabeça e vamos para frente. É, isso aí. Muito parabéns, parabéns. Se você for espremer esse ano, a dupla Fla-Flu praticamente está decidindo tudo. É o trabalho que é feito na base. O Fluminense tem um celeiro de meninos que jogam futebol bem lá em Cheirem. Flamengo também. Agora junto, no Nino Urubu, tem o canto lá deles. E eles estão vendo o Felipe Luiz jogar, estão vendo o Diego, essa série de coisas. Então, parabéns à dupla Fla-Flu. E a festa foi muito bonita. Tinha até torcida das duas equipes. Muito legal. Fumaça em tudo, né? Agradecer muito aí o Serginho, né? O secretário de esportes lá de Caxias, que é todo momento que a gente precisou. Precisa usar só a Vila Olímpica para fazer um jogo. Porque lá é um lugar fantástico, gente. Quem nunca foi, conheça lá. E o Serginho, deixa comigo. Cancelava, transferia. Na hora, nunca pensou duas vezes. Pode vir que eu dou meu jeito. Pode marcar que eu dou meu jeito. Obrigado, Serginho, pelo apoio, pela ajuda aí. E sempre aberto em receber os eventos esportivos na sua cidade. Ele que, com muita maestria, comanda a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Duque de Caxias.